Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo de sábado, o Atlético Paranaense Internacional. O Atlético Paranaense é um time que não vem jogando muito bem em casa, mas está dando trabalho no Brasileirão. Eu não vou me arriscar aqui para o Match Odds, mas o painel aqui está mostrando que o Over 0.5 HT pode ter bastante valor. 80% dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense e 70% dos últimos 10 jogos do Internacional saíram gol no HT. E saindo gol no HT, essa odd de 1.5 deve corrigir bastante. Então ela deve, se você entrar nela 1.40 ou até 1.50, se for depois de alguns minutos do jogo, essa odd vai cair tranquilamente e você poderia fazer uma freeband. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Segundo jogo, Flamengo e Curitiba. Duas races bem parecidas. O Flamengo melhorou, por incrível que pareça, melhorou bem com a chegada do Dorival. Mas ainda não tenho aquela confiança que o Flamengo vai golear todo jogo. Então assim, lei goleada, 6.4, eu acho que é uma odd de muito valor. E Under 2.5 para pegar uma correção. Ou seja, não é uma entrada para você ficar exposto por muito tempo. Isso daí é para pegar uma correção. Se o começo do jogo, o jogo começar pouco mais as equipes se estudando, essa odd de 2 vai para 1.90, 1.80 rapidamente. Então você faz uma entrada e já sai rapidamente. Então, Havaí e Santos, jogo de sábado também. Não vou me arriscar aqui em match odds. Acho que não tem muito valor. O Santos vem bem regular, o Havaí também. Mas o Havaí é forte em casa. Então, over 0.5 HT. A 1.51, acho que tem bastante valor. 90% dos últimos 10 jogos do Havaí saíram gol no primeiro tempo. Agora, Ceará e Corinthians, último jogo de sábado. Eu acho que o Ceará não deveria ser favorito. É o último colocado jogando em casa. E o Corinthians jogando fora de casa. É um time que está lá no G6. Sexto colocado e segundo na classificação geral. Então, lei favorita, que seria a lei Ceará, eu acho que tem valor. E over 0.5 HT. Porque 80% dos últimos 10 jogos do Ceará teve over 0.5 HT. E 70% dos últimos 10 jogos do Corinthians teve over 0.5 HT. Agora, os jogos de domingo. São Paulo e Fluminense. Eu discordo muito dessa ódio do São Paulo. O dinizismo reencontrando o time do São Paulo. Agora, pelo Fluminense, está fazendo uma campanha muito boa. 2,14 e 3,75 para o Fluminense. Eu acho que essa ódio vai corrigir. Principalmente pelo fato do Diniz gostar de jogar com a posse de bola. Então, o Fluminense deve jogar com a posse de bola. Deve propor um pouco mais de jogo do que o São Paulo. E, naturalmente, essa ódio do São Paulo deve corrigir. Eu vou ficar só nessa daqui do Met Odds. De gols, eu acho que já está muito precificado para baixo. E não é tanto assim. O over aqui deveria estar por volta de 1,60. E está pagando 1,42. Então, eu não vou mexer com gols. Botafogo e Atlético Mineiro. Eu também iria com o Lei Botafogo. A 4,30. Uma ódio abaixo de 5. Eu acho que é interessante. Mesmo achando que essa ódio do Atlético Mineiro não está muito boa. Mas, o Botafogo, lembrando, é o 18º jogando em casa. Eu acho que o Lei Botafogo é interessante. Atlético Goianiense e Fortaleza. Atlético Goianiense e Fortaleza. Aqui, o último jogo de domingo. Under 2,6 FT. Sem dúvida. Pegar uma correção. 1,68. É uma ódio que deve cair rapidamente. São duas equipes fracas de ataque. E são duas equipes que precisam do resultado, mas não são muito boas de pontaria. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Se inscreve no canal. Curte lá as nossas redes sociais no Instagram. Forte abraço. Até a próxima.